Como esperado, Donald Trump entregou-se às autoridades da Geórgia esta quinta-feira. Esteve brevemente detido em Atlanta. Alguns minutos depois, foi libertado sob fiança no valor de 183 mil euros. É o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser fotografado numa prisão. Em causa estão as acusações de tentar reverter os resultados das presidenciais de 2020 na Geórgia. O primeiro lugar aqui é uma travesti de justiça. Nós não fizemos nada errado, eu não fiz nada errado, e todo mundo sabe. Eu nunca tive nenhum suporte, e isso acontece com os outros também. O que eles estão fazendo é interferência de eleição. Eles estão tentando interferir com uma eleição. Não houve algo assim no nosso país antes. Este é o seu caminho de campanhar. Muito obrigada. Depois de mais de dois anos e meio sem qualquer publicação no Twitter, o antigo presidente regressou à rede social. Passadas algumas horas de ter saído da prisão, publicou a fotografia que a polícia lhe acabava de tirar.